Oi, então olha só, hoje o blog vai começar aqui com o meu lindão, né o lindão? Porque hoje é o aniversário do Marco, o Marco tá fazendo oito anos hoje, né príncipe? Tá feliz? Uau, fala o que tu fez na escola hoje? Eu fiz na escola... É... Sabinã, mas... Tu nadou, fez aula de natação, Cantaram parabéns e hoje de manhã tu recebeu um presente, não foi? Lá no médico? Uhum O que é? Um irmãozinho ou uma irmãzinha? Não se caímos lá A gente tá aqui dentro do trem, indo almoçar, acabei de... Uma menina É uma menina, é amor, tu tá feliz? É A gente vai de manhã Agora eu sou igual o Ibrahim É, tu é o irmão mais velho dela, né? Que lindo! A gente foi hoje cedo no médico fazer o ultrassom A gente descobriu que vai vir uma princesa Porque o príncipe a gente já tem, né? Eita! Aí agora a gente vai ter uma princesinha A gente tá esperando uma menina Eu, 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 eu ajudo ela com o rato a ficar bem Muito bem, tu vai ajudar ela com o dever de casa, né? Com as tarefinhas, tudo, né? Que cool, que maravilhoso! E hoje o dia é só do Marco, porque hoje o Marco tá fazendo oito anos Né, mama? E a gente vai fazer muitas coisas legais hoje, né? A gente vai almoçar junto A gente vai comprar um presentinho extra Que ele já tem Né, mãe? Então daqui a pouco a gente volta A gente vai fazer muitas coisas legais hoje, né? Então daqui a pouco a gente vai ter uma princesa E aí 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 Tchau. 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 Então, meu povo, deixa eu mostrar a vocês o que foi que eu comprei aqui pro aniversário do Marco. Eu tive nessa... Pra festa aniversário, né? Com aniversário dele foi na segunda-feira. A festa vai ser no sábado nove. Nove horas. Nove é o dia, a data. A festa começa uma hora da tarde, né? Não, duas, não, uma. Eu tive nessa loja, comprei... Marco, comprei batata, chips, né? Comprei duas dessa normal e duas de páprica. Tá vendo? Aí comprei salestangli, que isso aqui é uns biscoitinhos de... Salgado, né? Que as crianças gostam muito. Daí eu comprei esses pratinhos aqui que estavam lá na promoção. Dez... É de papel ele. Dez por um franco. Então, eu comprei quarenta. Comprei protetor. Tava por três, noventa e cinco da aulas. Eles vêm... Sessenta e oito. Daí eu comprei também... Comprei quarenta... Não, vinte e cinco colherzinhas. Porque, né? Quem sabe, criança quer. Eu acho que ainda tem um ali dentro. Comprei cinquenta garfo e cinquenta faca. Aqui é o resto das coisas. As batatas chips. Agora... Aqui dentro. Eu comprei... Comprei esses gumi becons. Sei lá. Esse aqui é pra casa. Esse aqui é pra casa. Já não é pra festa. Comprei dois pacotes. Pode ser que eu bote lá embaixo. Sim. Daí eu comprei pirulito. Pra botar mais lembrancinha, né? Comprei trinta. São mais ou menos essa faixa de criança. E eu vou misturar com brinquedinhos. Comprei bombom. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu me sentar. Procurar um canto. Daí eu vou mostrar pra vocês as coisas melhores. Então... Agora vai ficar melhor assim. Pra eu mostrar as coisas pra vocês, né? Que foram as... Os talheres, né? Que eu comprei. Aqueles transparentes. Eu comprei três pacotes desses bombom aqui. Que é bombom de iagute. Sendo de frutas, né? Com sabor de frutas. É um quilo cada um. Que é pra botar dentro das lembrancinhas. Como as lembrancinhas são grandes, né? E sacolinha. Daí... E são mais ou menos trinta crianças. Eu comprei quatro. Porque esses bombom eu gosto. Se sobrar eu fome. Né? Comprei quatro. Aí eu comprei... O tema da lembrancinha dele é... Estava... Aí eu comprei... Tudo assim. Tô misturando. Porque as cores que ele escolheu pra fazer... São o verde e o preto. Então quase nada preto eu encontrei. Então tô comprando tudo verde, né? Comprei essas duas bandejinhas de plástico. Porque depois me serve. Sempre eu gosto dessas coisinhas, sabe? Cada uma me custou... Dois francos. Tá? Pra botar assim em cima da mesa. Com as coisinhas. Fazer a decoração. Aí depois a gente foi pra COPE. Tava tendo as coisas lá em promoção na COPE. Aí eu comprei... Cinquenta... Guardanacos. Por quatro e noventa e cinco francos. Tá? Aí eu comprei esse aqui. Eu acho que dá. Não sei. Também se não der eu tenho um papel toalho em casa. Por isso que eu comprei só um. Gente, essas compras eu gastei... Dos bombons que eu sou do universitário. Eu gastei no total, no outros... Oitenta francos. Se eu tivesse ido com o meu marido... Eu teria gastado no mínimo duzentos francos. Porque quando a gente vai assim... Mulher, eu, né? Eu vou já com a lista feita na minha cabeça. Eu preciso comprar isso, isso, isso. Então eu compro a quantidade que eu acho que é certa. Meu marido, ele gosta de exagerar. Ele quer que sobre. Sabe? E sempre ele é assim. E eu já não gosto disso. Não é que eu compro a conta certa. Eu compro um pouco pra que sobre. Claro, porque... Eu conto trinta... Eu convidei... Da escola vem vinte. Né? Aí mais três ou quatro dos amigos íntimos, né? Aí sempre da escola... Sempre traz assim... Um irmãozinho, essas coisas, né? Aí eu já conto com isso, né? Então eu compro um pouquinho que sobra. Mas meu marido fica que sobra aquele mundaréu de coisa, sabe? E assim eu não... Coisa. Porque aí minha casa fica cheia de coisa... Que a gente não dá conta. Às vezes quando minhas amigas vão embora... Eu digo leva, leva bombom... Leva batata frita... Essas coisas todas. Então eu aproveitei que ele viajou... Foi trabalhar... Viajou trabalho... E eu fui às compras sozinha. Peguei aqui a... A mulher do meu sogro... Disse ela, ó... Quarta-feira... Esteja disponível pra mim, por favor... Se você tiver tempo... Que ela dirige, né? Aí eu me mandei. Né? Logo que eu não compro brinquedo pra marca... Meu marido foi... Ele fica arrasando aí... Comprando as coisas pra marca... E não precisa. Aí na copa tava a promoção dessas coxas de cama. Por três francos aqui, ó... É desse jeito aqui, ó... Comprei pra minha cama. Três francos aqui as fronhas. Comprei duas... Comprei... E comprei duas coxas. Que lá... A minha... Com duas cobertas na minha cama, né? Ela tava por... R$79,95. Foi pra 20 francos. Tá? Aí eu comprei duas. Aí eu comprei mais esses pratinhos aqui... Que é de plástico. Que esses aqui é pra... Comer a salada. Essas coisas que eu vou servir. Uma salada pros adultos. E um churrasquinho, né? E pras crianças também eu vou servir churrasco. Porque eles gostam de grelhar salsicha. Essas coisas aqui na salsicha. Eu vou servir. Aí eu comprei essas... Essas... Essa fita que é dupla face. Que eu vou precisar. Porque na minha cabeça eu quero fazer... Uma parede de papel crepom. Uma cortina de papel crepom. Eu comprei as coisas e tudo. Vou mostrar. Ah, já mostrei pra vocês no outro vlog, né? Foi no outro vlog. Daí eu comprei... Esse papel aqui... Ele é papel de mesa. Ele é tipo papel toalha. Então... Mas ele é bem mais resistente. Se cair água aqui, ele não vai fazer quase nada de estrago, né? Então eu comprei pra fazer a decoração da mesa. Ele é de largura. 1,25. E tem 10 metros. Isso aqui dá que sobra pra eu decorar 4 mesas. Pro aniversário do Marco. Então é isso. Aí agora falta comprar os balão. Porque eu vou na fábrica de balão. Mas isso eu só vou na... Sexta-feira. Ou amanhã. Dependendo de quando meu marido chegar. Porque eu preciso... Amanhã eu vou fazer faxina na casa. Porque eu vou receber minhas amigas na sexta. Que vêm duas pra cá. Que elas vão me ajudar, né? Aí... Então aí eu acho que eu vou... Eu acho que amanhã eu tenho que fazer faxina. Aí se eu não estiver cansada. E se ele não estiver tão cansado. Eu vou amanhã fazer ao mercado. As compras de comida que eu tô precisando. E até porque as meninas vão jantar aqui em casa. E... Preciso na loja do balão. Meu marido já comprou as bebidas. Eu comprei muito suquinho. Que as crianças gostam muito suquinho, né? E... Comprei chá gelado. Essas coisas que eles gostam. Água com gás. Água sem gás. Estala e tudo já. Aí falta comprar o balão. As carnes do churrasco. Eu quero ver se eu encontro a Siri. Pra eu fazer a moda. Tipo quando caranguejado. Eu vi a minha amiga Manu. Manuela Silva, né? Que tem também canal aqui no YouTube. Ela fez... Botou a receita que ela fez. Dois Siri. Eu achei uma delícia, né? Aí eu quero fazer. Ver se fica igual um caranguejo. Né? Que eu tenho vontade de comer. Só pra mim e pras meninas, né? Brasileiras somos quatro. Que vai ser só quatro. Quatro? Não, cinco. Cinco brasileiras. Então é isso. Hoje a mãe se cansada. Enjoada. Mas é assim mesmo. Hora a gente tá bem. Hora a gente tá mal. Aí eu comprei também uns brinquedinhos. Pra botar dentro das sacolinhas. Sabe? Vou pegar pra vocês verem. Então, eu comprei... Pra botar junto com os bombons nas sacolinhas. Eu comprei essas bolinhas. Essa aqui eu já comprei no Manu, tá? Eu comprei dois pacotes dessas bolinhas. Cada uma vem doze pedaços. Né? Aí eu vou misturar com o ioiô. Comprei dois ioiô. Com dois ioiô. Nem tudo vai ser igual nas bolsas, né? Porque... Nas sacolinhas. Porque eu comprei pouco brinquedo. Porque eu quero botar os bombons também. As sacolas também não são muito grandes. Eu tô com dois tipos de sacola. Eu vou mostrar pra vocês. Aí eu comprei isso aqui também. Tá? E eu comprei esses ioiô e as bolinhas pra agradar as meninas, né? Porque vem menina. Aí... Comprei isso aqui, ó. Que é pra botar batata chips. Essas coisinhas assim, ó. Esse aqui é o Salistangla. Esse que eu mostrei agora pra vocês. E botar pipoca, tá? Que eu vou botar assim em cima da mesa. Vai ficar bem bonitinho. Porque vai fazer tudo eu e minhas amigas. Aí eu comprei isso aqui pra eles brincar, se divertir, ó. Na hora. Que vai tá... 29 graus. Além de dar banho neles. Como o Marco toma banho de mangueira. Eu comprei isso aí. Isso aqui eu já não tinha mostrado a vocês. Mas eu vou mostrar de novo. Eu pretendo fazer a cortina de papel crepom. Aí eu comprei, ó. O verde não é tão igual das outras cores, né? É verde, né? Aí tem isso aí. Aí eu comprei 100 copos. Por 2 francos, quase 1,95. Eu comprei 100 copos. Comprei a tagzinha, ó. Pra escrever o nome dele. Tem as bolsinhas que tá ali dentro, ó. Não vou conseguir pegar agora pra mostrar pra vocês, não. Mas... Eu... Não, no dia eu vou fazer o vlog, tá? Com tudo que eu tô fazendo aqui pra vocês. Eu comprei... Na Mano, eu comprei mais 5 fraldinhas. Pra eu passar o IVS. Porque eu consegui ajeitar a minha máquina. Que costura. O ponto tá ótimo, tá perfeito. Eu só não consegui ainda ajeitar ela pra... Encher a bobina, sabe? Aí eu tô enchendo manual. Tá dando certo. Aí eu comprei essas linhas, tá? Tava de 15... 15 francos. Comprei... Essas coisinhas de travesseiro. Tá? Fronha. E comprei... Duas azul. Que vai combinar ali com aquela ali. Que essa aqui eu tava precisando. Duas azul. Comprei esse aqui. Como vocês sabem que eu tô esperando a menininha linda. Eu comprei esse aqui pra botar nas bordinhas da fralda. Comprei esse. E comprei esse aqui. Com borboletinha e uma coruja. Tá? Aí eu comprei esse aqui. Porque o meu tinha quebrado. Que ele é de descosturar as coisas. Quando dá o ponto errado. Porque tem uma fraldinha ali. Que eu tentei custar prendendo, né? Que foi a primeira que eu fiz. Corrível. Aí eu vou desmanchar o IVS pra fazer de novo. Comprei barbante. Não. Nailo. Isso aqui. O que é? Barbante de nailo. É? Pra eu fazer um arco. Porque eu sei fazer arco de balão. Que eu aprendi com a menina. Ela faz tudo no nailo, né? A menina que fez a festa do marco de dois anos. Então, gente. É isso. Do resto eu vou mostrando a vocês no dia. Na sexta-feira eu começo a gravar um vlog. Hoje é... Hoje é quarta-feira, né? O aniversário dele foi no dia 4 de julho. Na segunda-feira, sim. Ele nasceu no 4 de julho de 2008. E... Estamos aqui. Não sei ainda que nome que eu vou dar pra essa mocinha que tá aqui dentro. Só sei que a mocinha é muito, muito apimentada. Que ela não para. Por incrível que pareça, essa meninazinha não para. E... É isso. Eu vou deixando vocês por aqui. Desculpa o vlog sair atrasado. Saí hoje na quarta-feira. Mas é porque... Eu fiquei sem tempo de botar na teça, gente. Tá? Então é isso. Deixa eu mostrar pra vocês a minha princesa. Ó. Ora minha barriga tá grande. Ora minha barriga tá pequena, gente. Porque quando ela fica grande é quando eu como. Tá? E... Aqui, ó. É da... Da... Já que já era do marco que eu tive, né? Agora tá ficando mais ressaltada. Essas estrelinhas. Mas é assim mesmo. Né? Então é isso. Era isso tudo que eu queria mostrar pra vocês. Já mostrei tudo. E... Vou cuidar aqui. Beijo. Fiquem todos na paz de Deus. Tudo... Tudo... Tudo abençoado pra nós todos, tá? Eu te deixo agora com aquele cheiro no cagote. Aquele abraço apertado. E o meu... Muito obrigada. Tá bom? A paz do Senhor pra todo mundo. Pra todos nós que precisamos. Tá bom? Cheiro. Tchau. Tchau. Tchau.